Música Eu sou Edição Luiz Maranhão, sou artista visual, trabalho com pintura, com vídeo, escultura, instalação. Sou mais conhecido pelo trabalho em pintura, né? A exposição chama-se Necro Brasiliana, Necro no sentido de morto, né? Um trabalho que trata mais ou menos desse fortalecimento, dessa necropolítica tão forte na sociedade brasileira e que a gente vive hoje com uma espécie de uma catarse negativa, que é essa volta dos genocídios e das minorias, né? Que seria o Brasil mestiço, o Brasil negro, indígena, mulato, pobre, né? O Brasil que é construído por brasileiros, que é negado o tempo inteiro por parte da sua história. Historicamente, desde a fundação da república, a monarquia, existe sempre uma história de uma institucionalização dessa história brasileira a partir de um viés totalmente servil a um ideal, digamos, europeu, que não leva em conta as tradições e as grandes complexidades que esse país tem. Já que as histórias apagadas, né? Dos povos tupinambás, né? De todas as nações indígenas que aqui vieram também foram apagadas, né? É como se o Brasil fosse algo que só existisse a partir dessa colonização e nada mais houve antes, como uma falsa noção de Estado, como de um Estado criado em cima do genocídio, da morte, da opressão. E nada disso está tão distante. O grande legado da construção da sociedade brasileira é a escravidão. Eu não estou falando sobre a escravidão negra, a escravidão negra, indígena, dos brancos pobres também. Pensar esses signos, essas coisas, essas imagens que assombram, que fazem a gente se constituir como o Brasil, daquilo que a gente acha que é o Brasil, eu acho que tem que ser repensado, porque essas são as imagens ou que são negadas, ou que são criminalizadas, ou são as imagens institucionalizadas daquilo que a gente pode pensar que é um país. Então é um trabalho de reflexão. O meu trabalho sempre foi muito narrativo. Nessa exposição especificamente, diferentemente dos trabalhos anteriores, eu tenho me utilizado diretamente de imagens quase como colágenas. Eu tenho um trabalho que eu aproprio de duas pinturas de Eckhart Hout, que é de um guerreiro nube e uma mulher africana, no caso, representando o povo do Brasil. E aí nela, repinto elas, colocando ela como uma releitura contemporânea desses elementos, que é a influência afro-brasileira na religião. Eu sou filho de Ogum, então lá eu coloco Ogum, eu coloco Yansan ao lado, em vez da mulher, o homem negro é Ogum. Então eu começo a fazer uma imagem sincretizada. Me represento como um anão em lugar de uma criança, remetendo aí às guerrilhas dos anos 70, à ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, mais conhecida por Sede Marghella. E aí eu começo também a fazer pequenos elementos que contextualizam essa referência, como uma pequena plataforma de petróleo ao fundo, que na verdade é a grande causa de guerras, criando um novo mundo, como uma cosmogonia, criando um outro mundo, a parte desse mundo ocidentalizado. Então é um mundo que tem sua história, mas que não participa aqui, ele vem como um colono. Essa exposição tem esses aspectos coloniais, tem aspectos mais contemporâneos. Por exemplo, quando eu coloco, por exemplo, minhas colunas, que são as minhas colunas de motosserras, com as cabeças de indígenas e negros, que são de cabeças cortadas. Cabeça cortada, para mim, é algo que mostra essa perseguição por almas mesmo. O Estado é um caçador de cabeças, ele caça a cabeça daqueles que se impõem. É como se deve-se parar de pensar, deve-se parar de questionar. Vamos cortar as cabeças dos negros, acabar com a trilha dos lutadores do povo, vamos cortar a cabeça de todos. Minhas referências sempre foram de artistas do Norte, do Nordeste. E se você parar para pensar, na produção dos artistas sempre foi brutal. Eu venho de uma região que é marcada pela violência. Não temos tempo para tratar de questões acadêmicas muito formais. Essa exposição, para mim, é uma urgência. É o único poder de fala que se tem. Ser artista é um ato político. O fato de serem que meu trabalho é muito forte, que as cores são muito fortes. As cores têm uma importância simbólica. Nessa exposição, especificamente, uma coisa que eu tentei reter foi o uso da cor, no sentido de trazer uma cor cada vez mais fria. Mais fria no sentido de morte. E, ao mesmo tempo, eu entro com o contraste de algumas cores fortes também. O calor da guerra, o calor da violência, o vermelho da violência, da força, do calor, da luta. Eu não acho que esses trabalhos estão distantes do meu trabalho anterior. Pelo contrário, é uma linha muito forte. E eu, inclusive, tenho colocado nas minhas pinturas, referências de trabalhos anteriores, nas novas pinturas. As últimas exposições estão tratados do terceiro mundo. Eu tenho uma relação com o México muito forte. E eu tenho uma galeria lá. E estou morando em Guadalajara. Tem um estúdio lá. E aí eu tenho uma noção maldita, que é a América Latina. Porque é o país mais extremo, vamos dizer assim, antes de entrar no mundo anglo-americano. que é o Brasil! Então, Obrigado.